e aí galera hoje quem falou aqui é o matheus e quem quiser assistir no canal do Matheus, vai no canal do Matheus e quem quiser assistir no meu canal o negócio do Matheus aí no meu canal, tem o link na descrição do vídeo que eu vou ensinar o Matheus a deixar até o mesmo deixa eu dizer, eu tô gravando o Gabi tá gravando quem tá acontecendo aqui? ô Matheus olha eu aqui vou no carro vou no carro eu já entra aí entra nós já estamos no mesmo carro o carro tá bugado pera irmão, pode deixar ele, ele tá desbugando querendo ver que eu vou deixa eu pegar vai pronto, já entrou agora, olha a aventura nossa, minha câmera tá bugadaça quem quiser ver meu vídeo eu vou dar um cavalinho de pau quem quiser ver meu vídeo minha câmera tá toda bugada sai do carro vamos nas naves sobe aqui na minha nave tá bom, deixa eu subir aí vamos ver se o Matheus tem medo de aeronaves gente, e que o Matheus chegou hoje eu disse a surpresa que eu iria mostrar, né tudo beleza? bingo tem um carro ali tem um carro ali e o Matheus tá dentro do meu avião tá gente eu tô controlando se vocês estão vendo os teleg tem um carro vamos bater ô gente tem uma parede invisível ô Matheus em que moto você está? peraí eu vou entrar pro Daniel Matheus comanda o tablet da Chile também comanda ali A, B, C, O é blue B, L, U com letra cachorro o que que aconteceu? por que você disse? eu pausei sem querer não sobe aqui no meu voltei, voltei então gente sobe aqui no meu espera já tô indo eu não consigo eu já disse é blue ah, vão subir você tá bugando olha no meu você tá bugando eu tô caindo? qual é a senha do Wi-Fi? caiu qual é a senha Matheus? opa é o número da Chile eu não sei qual o número não é não Matheus não é o número do Chile não é outro assim eu acrescentei outro número pronto já escrevi blue e agora Matheus? não dá aí não dá aí não é assim nossa gente, eu vou dar um corte que já volto presta aí nossa gente, eu sou o Gab então vou dar um corte igual o Gab fez gente, eu voltei então olha ali olha aqui deixa eu pegar até mais nada pra vocês verem olha ainda bem ele desbogou só eu disse que era caixa alta escreva escreva tudo é que o Matheus só escreve caixa alta, né? fui eu que escrevi fui eu que criei o mapa é, mas o Matheus não sabe escrever também, né? se o Daniel tiver em inglês chutando a hora, matando a gente você e chuta ele do mapa, hein? eu não vou atacar ninguém eu só vou matar o Matheus tô brincando só vou matar que a gente vai me gritando eu não consigo subir essa porta eu não consigo subir essa porta eu não consigo subir essa porta eu não quero dar Nunca dá Nunca dá para o Daniel entrar, tá bom? Quer ver esse negócio da... Deixa eu ver a Sniper Que isso? É as bombas Deixa eu atirar em uma, só joga em uma só Explode, viu? Só uma vez que eu te matei Pera aí, tá gravando o seu? Tá gravando, então grava ela mesmo Não tá gravando, pera aí, gente Eu vou conversar aqui um pouquinho Tá gravando, então grava ela mesmo Gente, eu vou pegar a Shuriken Só que não Gente, o link do jogo vai estar na descrição do vídeo É, e também meu vídeo Não, eu não vou ensinar ele como é que deixe o link na descrição Tô brincando Tô brincando, eu vou ensinar É porque eu ainda sou inicial, sou youtuber inicial Porque eu fui oito Já deu, Dani? Já entrou? Não, não entrou não Mas o Matheus ainda é muito pequenininho Com três inscritos Três inscritos é nada Deu cinco, gente O Dani que tá mentindo Verdade, ele tem cinco inscritos No celular fica só três Nossa Eu entrei na nave Vai Matheus, ruim de rota Matheus é ruim de rota, tá gente? Não, eu sou bom Ele bate Matheus é ruim mesmo Não Então vai Matheus Pousa normal Sem escudo Pousar é ruim Matheus Eu tenho que achar um lugar que não tem montanha Pousa Pousa Arro de roda, não sabe nem pousar Matheus é arro de roda Ele não sabe nem pousar Ele já queria pousar Eu vou sair É meio difícil Eu já terei estacionado É muito fácil Opa Ele explodiu É difícil O que que eu disse que ele ia explodir? Ei, pera Eu tenho baixo de você Eu sou saco 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 Eu vou sair bugou, é porque bugou, não bugou não, sou melhor que o Matheus, isso eu provo tudo eu quase morri com esse negócio, Matheus, eu vou desinstalar, ainda tá tudo cheio, sangue pode desinstalar esse jogo aqui, ó, quer ver, instalar, esse jogo é muito maneiro, pode desinstalar Matheus, Matheus, você tem aí, ó, Matheus, Matheus, não desinstalou nenhum, Matheus, pouzei, olha, Matheus, pouzei, Matheus, aqui não bugou, você não achou, vou matar e aí nunca mais só, amigo, nunca mais vou te jogar, ah, vou te enxortar do seu mapa, tá zoando, tá zoando, tá zoando, tá bom, olha, Matheus, então olha meu coço, sobe na minha nave, ué, vocês não gostam de me matando com isso, eu tô dizendo, então sobe na minha nave um minuto, vocês tão, ah, eu tô longe do círculo, então vai, cadê o seu, eu tô indo aí, tá me vendo, não, tem que olhar pra cima, eu tô vendo uma, indo pra direção da merda, e aí, ó, tô indo com cê, não tô vendo nada, eu tô indo, ai, explodiu, bugou, vem aqui no círculo, só isso, eu não consigo, eu tô longe pra caramba, pega um carro, e eu não vou, porque eu sou bala, não vou pegar assim, vai, 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 vai pra você ver que eu sou bem mais melhor que você para pousar, eu pouso muito mais melhor que você, você explodiu a nave, e eu, e eu não vou explodir, ai, para, eu tô com Eu tô com um quarto de vida por causa do seu pouso. É o bobão do Matheus. Aí, ó. Gabi, viu? Você me deixou com um quarto de vida por causa do seu pouso. Aí, ó. Ó pra você ver. Meu pouso é perfeito. Entra, espera. É porque eu jogo... Entra, eu tô dentro de você. Que boca horrível. Aí, ó. Eu gosto mais de pousar, minha. Você entra. Ai, nem consigo entrar. Meu Deus, eu não consigo entrar nesse momento. Não. Olha, tio. Eu já desisto lá em que eu fiz o seu óbvio. Mentira, tio. Ah, você não vai olhar meu pouso? Você não vai olhar meu pouso, não? Eu não desisto lá em nenhum. Eu tô brincando. Era só pra ver. Eu não desisto lá em nenhum, simbão. Nunca mais sou amigo do Matheus. Nem eu desistalei um. Então, tá, gente. Eu vou dar um corte que já vai. Desistalei só um. Matheus! Seu tablet está gravando. Oita a minha lista. Seu tablet está gravando. Não. Seu tablet está gravando. Gente, o Matheus é um bobalhão. Não sou, não. Então, olha meu pouso. Ô, o pex. Vai lá. Eu tô falando pex, né? Com a caneta. Gente, eu vou dar um corte pro Matheus. Eu desistalei dois jogos. Mentira. Eu desistalei só um. Eu saí da sua nave. Agora entra. Só pra você olhar meu pouso. Entra. Tá bom, Matheus. Eu desistalei mais um joguinho. Aí, ó. Mechido. Tô brincando. Aí, ó, Matheus. Eu desistalei mais um, tá? Eu desistalei dois jogos. Aí, ó, teu. Eu não consigo dizer nada. Então, espera. Ó, meu pouso perfeito. Meu amor, está louco. Meu, meu pouso perfeito. Gente, já volto, tá? Gente, o link do... Não, link não. O Snapchat do Matheus tá aqui embaixo. E o meu está aqui em cima. E falou.